Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo aqui no canal. O Ellington Nescau sem dúvidas foi uma grande surpresa no Expo Super Show e em sua estreia no profissional ele foi top 2 da categoria Open. Inclusive segundo o scorecard oficial da competição o Nescau chegou a vencer o Vitor Boff nas prévias do evento. Vinícius Matheus evoluiu seu shape de frente, porém olhando as suas costas fica nítido que ele não chegou no seu 100% no Expo Super Show. Ele deixou um comentário em nossa postagem revelando que passou muito mal um dia antes do evento e que cogitou até mesmo não competir no Expo Super Show e recebeu aí o apoio dos fãs. Felipe Franco e Capial também deixaram seus comentários por lá. Lucas Fiusa mostra a shape atual e sua linha vem encaixando cada vez mais. Ele que fará uma competição pela Classic Fisico Profissional esse ano, porém não dará continuidade na carreira na categoria. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, ativando o sininho e bora começar. Rapaziada, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado rápido da Madrugão Suplementos pra vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titanium está saindo com preços exclusivos no site pros seguidores aqui do canal. Inclusive, este 100% Whey Refill está saindo por apenas R$ 119 e você paga ainda mais barato utilizando o cupom de desconto BBN antes de fechar a compra. Então rapaziada, se você estiver pensando em comprar suplementos nos próximos dias, antes disso, dá uma conferida nos preços da Madrugão e não se esqueça, cupom de desconto BBN pra pagar ainda mais barato. O link pro site está aqui na descrição. Amigos, e vamos começar o vídeo de hoje falando aí sobre o Vinícius Matheus. Ele que era considerado o grande favorito ao título da categoria Men's Physique neste Expo Super Show, afinal, ele era o atual campeão do evento. E ano passado tinha vencido os atuais Top 6 e Top 3 Olímpia, Kaique e Diogo. E estava prometendo trazer uma versão ainda melhor esse ano. Quem nos acompanha no Instagram viu que ontem nós fizemos essa postagem aqui sobre o Vinícius, comparando aí o seu shape de 2021 com o shape apresentado em 2022. E na capa nós deixamos escrito, né, Vinícius evoluiu, mas não chegou no seu 100%. Em um primeiro momento, o público começou a criticar o Vinícius e perguntando onde ele tinha evoluído e dizendo que ele estava bem pior. Mas quem comentou isso se atentou apenas a pose de costas? Realmente, rapaziada, pela pose de costas, dá pra ver que o Vinícius chegou longe do seu 100% desse campeonato. Ele estava bem mais retido. Porém, quando olhamos a pose de frente, dá pra ver que ele trouxe uma ótima melhora no seu front line. Reparem no abdômen e nos braços, meus amigos. Que eram pontos muito fracos do shape do Vinícius e que agora estão bem melhores após um trabalho pesado que ele fez com o capial nessas partes do shape. Obviamente que essa postagem aí gerou muita repercussão e até mesmo o próprio Vinícius Matheus se pronunciou nos comentários. É, amigos. O Vinícius revelou que passou muito mal um dia antes do evento e comentou o seguinte. Não estava 100% mesmo, amigo. Peço desculpas a todos que acompanham o meu trabalho. Sei que não é desculpa, mas um dia antes eu passei muito mal mesmo, mas quis subir mesmo assim. Não deveria, porém foi isso. Não cheguei bem. Erros acontecem. Agora é trabalhar duro pra no próximo subir 100%. O Vinícius deixou outro comentário dizendo E quem não acredita, pergunta pro Lucas Coelho que ele estava na casa comigo um dia antes e me deu apoio. Após esse pronunciamento do Vinícius, o público começou a entender o lado dele e algumas críticas se reverteram em muitos elogios. Tanto que algumas horas depois, o Vinícius continuou lendo os comentários e ficou feliz em ver o apoio da galera. Ele deixou este outro comentário Obrigado, amigos. Eu prometo no próximo campeonato chegar melhor do que nunca. Pensei que a galera ia cair de pau em mim de novo igual em 2020, mas agora vi que tá de boa. Ainda tenho trauma. Bom, vale lembrar que esse foi o primeiro trabalho do Vinícius em conjunto com o Mr. Sizen e todos estavam esperando uma versão bem melhor do atleta, mas erros acabam acontecendo, ainda mais levando em conta que ele passou muito mal um dia antes e mesmo assim deu a cara tapa para competir e pegou um top 2. Até mesmo seu treinador aí, Vitor Capial, deixou um comentário falando que foi um problema bem sério aí que ele teve na madrugada e que mesmo com todas as circunstâncias ainda conseguiram trazer uma melhora no front line. Felipe Franco, que é muito amigo do Vinícius, também deixou um comentário de apoio para o Vini. Mas enfim, amigos, comentem aí o que vocês acharam dessas comparações do Vini em 2021 e em 2022. Se o Vini chegar 100% no próximo campeonato com esse novo front line que ele apresentou no Expo, vai ser difícil de bater o homem, mas comentem aí o que vocês acharam do shape dele. Rapaziada, mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre o Lucas Fiuza. Ele, que após a sua saída da Adapto Gen, recebeu algumas críticas no cenário, mas ele continua sua preparação para competir na Class Physique e vem mostrando o shape surpreendente. O Fiuza fez esse post comparando seu shape atual com uma das suas melhores versões no passado. E ele comentou, acho que vou acabar superando meu último físico, mesmo nesta preparação besta. Na continuação da legenda, ele fez um relato sobre a sua carreira, mas especificamente sobre a questão mental e psicológica que fizeram ele sair do esporte por um tempo. Além desta comparação, dias antes, o Fiuza tinha postado este vídeo aqui. E olhem as pernas do cara, rapaziada. Temos que admitir que o cara tem um shape muito bacana. Mas é importante destacar que o Fiuza só irá fazer esta competição pontual na Class Physique. Ele comentou que só irá competir na Class Physique porque ele prometeu que iria fazer pelo menos uma competição na categoria, mas depois ele estará voltando para a Open. Mas e aí amigos, o que vocês acharam do shape do Lucas Fiuza? Acham que ele pode conseguir um bom resultado nesta primeira e única competição que ele fará pela Class Physique Pro? O que esperam dele na categoria Open no futuro? Comentem aí! Falando em categoria Open, não tem como não falar no vídeo de hoje sobre o Wellington Nescau. Ele que foi uma das maiores surpresas desse Exxon Super Show 2022. Claro que nós sabíamos que ele iria fazer uma ótima estreia na Liga Profissional, pelas atualizações que ele e o Pacholok vinham postando. Mas poucos poderiam dizer que ele estaria dentro do Top 3. Levando em conta um line-up que teria Vitor Boff, William Martins, Bruno Santos, Thiago Lins e outros gigantes. O Nescau, por incrível que pareça, mesmo sendo menor que seus adversários, quando ele montava a pose, ele dobrava de tamanho e conseguiu superar vários caras muito maiores que ele e ficar com a segunda colocação do evento. E mais, rapaziada, o scorecard oficial da competição revelou que o Nescau chegou a vencer Vitor Boff nas prévias. Ou seja, durante as prévias, o Nescau era o grande campeão do Exxon Super Show Open. Dois árbitros lideram o Top 1 e um árbitro lideram o Top 2. Entretanto, nas finais, Vitor Boff voltou melhor e conseguiu reverter esse saldo. Bom, o que podemos falar do shape do Nescau? Um line incrivelmente estética, poses muito dominantes como o Most Muscular, músculos arredondados. Esse cara tem tudo para no futuro ser um dos maiores Open do Brasil a nível Olimpia. Imaginem este físico do Nescau com 5 ou 10 quilos a mais em cima do palco com esse mesmo condicionamento. O cara vai dar trabalho demais. Para vocês terem noção da estética do Nescau, antes dele competir pela Open profissional, muita gente até pedia para ele competir pela Class Physique por ter uma linha extremamente estética. Mas ele já estava longe do peso da Classic. Quando ele optou por ir na Open, a galera achou que ele ficaria pequeno. O resultado vocês viram no sábado. Top 2 Open do Expo Super Show, superando nomes de peso como William Martins e Bruno Santos. Enfim, amigos, já comentem aí suas opiniões sobre o shape do Nescau. E quais são suas expectativas para o futuro desse grande atleta. Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal e ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e, é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui!